Cabelo poroso e quebradiço. Se você fez química no seu cabelo e o seu cabelo no pós-química teve uma reação terrível, seja coloração progressiva, descoloração ou a mistura de tudo, o cabelo tá ressecado, poroso, quebradiço, o que é que eu faço? Vem comigo que eu vou mostrar uma linha pra resolver o seu problema. Linha Restore System Aneta. Eu quero que você preste muita atenção nesse spray acidificante aqui, que ele é a cereja do bolo. Como que essa linha funciona? Essa linha é tanto pra proteger o cabelo na hora de fazer química, então é uso contínuo, você vai usar antes e após a química, como pra restaurar o cabelo. Cabelo muito quebradiço, cabelo muito poroso, aquele cabelo que tá assim, é terrível, você não sabe mais o que fazer com ele. Essa linha resolve, essa vai resolver, tá? Como que funciona? Shampoo, lavo couro cabeludo duas vezes com o shampoo, massageio, enxagou o shampoo, você vai entrar com esse spray. Gente, esse spray anti-danos é um spray acidificante, anti-danos, ele é um spray pra normalizar ali a porosidade do cabelo, pra fechar um pouco essa cutícula, e também entrega nutrientes, óbvio, ativos de restauração do fio, tá? Então esse spray é logo depois do shampoo. Tira o excesso d'água do shampoo, aplica, desembarassa, deixa agir uns três minutinhos, tá? Isso aqui não dá pra ficar sem ele no salão de jeito nenhum, porque na hora que a gente vai tirar descoloração, quando a gente faz química no salão, faz loira, né, cabelo com pó descolorante, a gente usa isso aqui, ele neutraliza imediatamente a ação do pó descolorante no cabelo. E em casa, né, você vai estar usando em casa, então beleza, no banho, shampoo, depois o acidificante. Enxagou, entra com a máscara, aqui a máscara, tá? Esse booster você pode usar, tá? De vez em quando na máscara, vez ou outra, você coloca algumas gotas na máscara pra aplicar no cabelo, pra aplicar na... pra fazer uma potencialização da máscara, tá? Então você mistura na mão ou numa combuquinha. Você pode também aplicar na coloração, alguns MLs na coloração antes de pintar o cabelo, ou pode até colocar também no pó descolorante. Então você vai fazer luzes, pode colocar alguns MLs no pó descolorante, porque ele é uma linha de proteção do fio, tá? De restauração e de proteção também, tá? Então, a máscara, certo? Aplicou a máscara, desembaraça, 3 minutinhos, enxágua, saiu do banho, finalizador. Tem que usar finalizador? Tem, gente, tem. É proteção para o cabelo, é termoproteção, vai proteger seu cabelo, gente. Então, tem que ter finalizador, independente da linha, não é só dessa daqui, não. Qualquer linha que você for usar na sua vida, use finalizador. Não dá pra ficar sem finalizador. E aonde eu encontro a linha completa, o site está aqui embaixo na descrição do vídeo, lá em cima na minha bio, tá? Tem site, tem cupom de desconto, e também tem a nossa comunidade, vem participar da nossa comunidade também. Lá também é um grupo gratuito, tá? Você entra, a gente troca ideia, você dá feedback, usou o produto, todo mundo lá dá feedback, pergunta, e compra no site oficial, porque no site oficial, que eu vou deixar aqui embaixo, e que está lá na minha bio, tem 10% de desconto do site, mais 10% do meu cupom, e compras acima de R$300, você não paga frete. É exatamente isso. E além de que você está comprando no site oficial, não tem aquela preocupação de não receber o produto, ou de receber o produto falso, nada disso. Compra no site oficial, que já tem desconto no site, tem desconto no meu cupom, compras acima de R$300, você não paga frete, dá o print aí, e vem participar da nossa comunidade, que também está lá na bio, é só clicar lá. E aí que também está lá na bio, que também está lá na bio. E aí E aí